Agora há pouco foi divulgado que a presidenta Dilma Rousseff viaja ainda esta semana para o Peru e para a Venezuela. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e ao vivo traz pra gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. É isto mesmo, vai ser uma viagem rápida da presidenta Dilma Rousseff aqui pela América do Sul. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff embarca no fim da manhã para Lima, no Peru, onde participa no começo da noite de uma reunião extraordinária da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que vai discutir a situação política na Venezuela e a eleição de Nicolás Maduro para presidir o país. Depois desta reunião extraordinária, a presidenta Dilma Rousseff segue para Caracas, na Venezuela, onde passa a noite e na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, horário local de Caracas, a presidenta Dilma Rousseff participa da posse de Nicolás Maduro à frente do governo venezuelano. Depois da posse de Nicolás Maduro, a presidenta Dilma Rousseff retorna ao Brasil.